Eu tava no murder e esse garoto do nada me deu Já quase 15 anos O motivo da minha vinda aqui hoje é muito especial e é uma oportunidade única pra você Que quer trabalhar com edição ou quer A gente teve que fazer um reforço aqui na estrutura do Palco do Fantástico, né Pauli? Não, não, sem motivo, né? A partir de agora, políticos com mandato, caminhoneiros e jornalistas Jornalistas poderão ter porte de arma E jornalistas, jornalistas, jornalistas poderão ter porte Vem aí Vem aí Esperar a hora certa, Raul Ela me parece apaixonada demais pelo Benjamin Beleza pura, dinheiro Esses três chocolatinhos e meio Vocês vêm pra casa agora, não atacam-me a ditimia Não tem chope, não tem nada Por que? Me casta Meu aplauso para o Mussumão E요 Até a próxima Obrigado.